Se as pessoas já procuram o centro de São Paulo para comprar barato, imagine agora com um outlet bem no coração de São Paulo. Aqui é o Shopping 25 de Março com várias opções direto do fabricante e do importador para você. Eu quero começar com esse stand que tem relógios a partir de 2.300 cruzeiros reais, uma variedade enorme, relógio para ele e para ela. Tem os isqueiros da Zippo também, um presente muito bom de Natal agora para você. Eu quero passar agora para cima, aqui no Shopping 25 de Março, que é enorme, tem vários andares, tem opções fantásticas para você presentear agora no final de ano. Aqui tem a Cássio Holândia com vários produtos eletrônicos, relógios, CD player, telefone sem fio, secretária eletrônica e aqui tem uma agenda eletrônica da Cássio. Essa aqui é a última geração. Tem Lotus 1, 2, 3 na memória, 216kbytes e ela sai por quanto? 250 dólares. É o preço mínimo que você pode fazer? Preço de referência, 350 dólares e olha, é a última geração da Cássio. Eles me disseram que é difícil encontrar por aí, né? Aproveita então. Aqui nesse stand, vamos dar a volta então, já que tem muita gente por aqui. Eu quero mostrar uma sugestão de presente de Natal. Aqui tem um Papai Noel lindo, é um carrinho. Olha só como ele funciona, vou mostrar para você. Toca a musiquinha, jingle bells, lindo. Quantos dele está saindo? 5,800. 5,800. Quanto você faz o mínimo para a gente? 5,800. 5,200? Baixou, tá legal. Agora passando para cá, eu tenho outros produtos importados, tem bolachas, tem balas, tem canetas, tem várias coisas aqui. Essa caneta tinteiro japonesa está saindo por quanto? 5,30. 5,30 dólares. É o mínimo que você faz para a gente? 5,30? 5,30 cruzeiros reais então. Ah, eu falei dólar, meu Deus do céu. Não é preço de referência. 5,30 cruzeiros reais. Shopping 25 de Março. Muitas coisas para você dar de presente de Natal. Muitas novidades. Roupas, confecções, tudo aqui. E eu quero dar uma passada lá para o andar de cima do Shopping 25 de Março. Rapidinho, vamos lá. Mais rápido do que você esperava. Shopping 25 de Março. Esse é o primeiro andar com muitas outras opções de compra. Presentes de final de ano, papai, pensa no filho, pensa na mamãe, pensa em todo mundo que aqui tem produtos especiais com preços baixos para você. Produtos importados. E aqui tem uma confecção que eu quero mostrar. Aqui tem uns shorts que estão em promoção. Estão saindo por quanto? 8,50 aquele. Em javanesa, 8,50? Dá para a senhora fazer por menos para a gente? Sim. Quanto? 8,50. 750 cada um, preço especial para você aqui no Shopping 25 de Março. Pulando para esse outro stand aqui, tem sugestões de presentes para as crianças, tem bonequinhas. Essas, por exemplo, com o rostinho de porcelana, estão saindo quanto? 500 cruzeiros reais, é o mínimo? Então, vamos passar para o outro lado que você tem aqui. Eletrônicos, tem TV, som, tem brinquedos e relógios aqui com preço muito bom. Está bem baratinho, você vai ver. Quantos estão saindo? A partir de 200 cruzeiros reais. A partir de 200 cruzeiros reais, qual seria um de 200, por exemplo, para a gente mostrar? Esse aqui, 200 cruzeiros reais, nesse stand aqui no Shopping 25 de Março. E tem mais uma coisa. Você comprando o seu LP no stand do Marcela Guiar por 800 cruzeiros reais, você automaticamente já ganha essa pulseirinha, bate e rola. Nas compras acima de 500, você ganha. Comprando qualquer stand, você tem essa pulseirinha de graça aqui no Shopping 25 de Março. É um agradinho que eles fazem para você, além de venderem muito mais barato. Promoção até o próximo sábado. Domingo, eles estão abertos das 10h até as 15h, na Arrobarão de Duprá, 181 Paralela 25 de Março. O telefone daqui, se você quiser local, o seu stand também, que eles têm disponíveis, 229-7633. Shopping 25 de Março, no coração de São Paulo. Aproveita! O telefone daqui, se você quiser local, o seu local, o seu local, o seu local, o seu local.